Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, arraias, arraias são venenosas ou peçonhentas? Aqui atrás nós temos um igarapé, como vocês podem observar, é um corpo de água que vai desaguar no rio maior, esse rio maior aqui na região de onde eu estou, o rio Madeira. E algumas arraias de água doce, como essa aqui, a Potamotrigum, motor, que é a espécie, então elas são peçonhentas. Por que são peçonhentas? Porque ela vai ter um espinho, que a gente chama de esporão, na ponta da cauda vai ter esse ferrão, e próximo a ele vai ter muitas bactérias, que em contato com o ar vai ocasionar muita, mas muita, muita dor. Essas bactérias vão ocasionar uma infecção local, naquela região do pé principalmente, onde teve o acidente, e também tem uma glândula que vai produzir uma secreção, e essa secreção é chamada, nesse caso, de veneno. Então ela vai ter um conjunto de bactérias e veneno junto com esse espinho, que ele é que nem uma lança de flecha. Então ele vai entrar, só que ele é todo serrilhado, então ele não vai sair facilmente. Às vezes a pessoa corta com o facão e acaba levando o rabo da cobra fixado no pé para o hospital. Ou da cobra não, né? Da raiva. E aí, lá os médicos vão ter que fazer um bloqueio anestésico, fazer a retirada desse esporão, e toda uma limpeza do local, porque você vai ter ali uma necrose tecidual. Você vai ter o edema, que é o inchaço daquela região, vai ficar com muita vermelhidão, e iniciar essa necrose, que é a morte tecidual. O pessoal chama, né, abre aspas, de apodrecer a pele, e causa muita, 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 mas muita dor. Então, acidentes com a raia, é muito dolorido, é um animal peçonhento. Aquelas do oceano, né, que inclusive aqui, infelizmente, né, causou a morte de Steve Irving, lá da Austrália, foi uma do oceano, e elas não são peçonhentas como essa, mas ela tem sim um aguilhão. E ele foi mergulhar, passando muito próximo a ela, quando ele tentou abraçar, ela deferiu e transpassou o seu coração. E aí ele acabou tendo ali, claro, uma parada cardíaca, né, extravasou sangue do coração e acabou morrendo. Né, isso foi uma fatalidade, Steve Irving há muito tempo atrás. Inclusive, os filhos dele, né, continuam, né, com o zoo lá da Austrália, fazendo várias ações e atividades, inclusive programas na televisão. E a raia aqui da Amazônia, né, todos os anos tem vários acidentes. E, Flávio, o que eu devo fazer então pra não ter o acidente com esses peixes, né, que são peixes cartilaginosos? No mundo, pra vocês terem uma ideia, são quase mil espécies entre tubarões e raias. Então nós temos aí umas 800 e poucas espécies. Peixes são mais de 30 mil espécies, né, que tem os peixes ósseos e cartilaginosos. O ideal é você usar uma perneira e uma bota, mas quem vai usar perneira e bota pra atravessar dentro d'água, né, ninguém vai fazer isso. O ideal é você então caminhar, não sei se tá sendo visível aí, mas arrastando os pés no fundo do rio. Pra não ter acidente é só não entrar na água, né, mas se não tiver como entrar na água, então é só arrastar os pés, entendeu? Arrastando os pés, se você tocar na raia, quando você encostar nela, ela vai nadar e vai fugir e não vai ter o acidente. Então essa é uma estratégia que você pode fazer pra evitar acidente com a raia. E se tiver um acidente, Flávio, como que eu vou fazer pra até chegar no hospital? Dica muito importante. Se você tiver um balde, por exemplo, como esse aqui, ó. Se você tiver um balde, você pode colocar o pé dentro do balde, coloca água de verdade e vai assim pro hospital. Pode colocar uma camisa, um pedaço de tecido junto ali, bem úmido. Porque se você tirar o pé da água, vai causar muita, mas muita, muita, muita dor. Porque o veneno da raia, em contrato com o ar, junto com essas bactérias, vai causar o efeito da dor. Então se você não tiver o balde, você pode pegar uma camisa mesmo, como essa aqui, uma charcada de suor. Se não tiver, pode fazer xixi, de verdade. Não, xixi não é muito bom porque vai dar infecção. Mas se você não tiver outra alternativa, por isso que o pessoal fala que fazer xixi em cima, melhora. Mas o ideal é água. E aí você coloca em cima ali, pra ficar bem úmido e vai pro hospital. Quanto mais rápido você chegar lá e tomar, nesse caso não tem o soro, tá? Não tem soro. O médico vai fazer bloqueio anestésico, vai fazer asepsia. Nesse caso antibiótico, porque são bactérias e vai infeccionar e ele vai tratar corretamente. Se necessário, vai tirar aquele tecido, às vezes até pode fazer enxerto, mas tem que ir pro hospital. Então muito cuidado e atenção com acidentes por arraias, que também é um peixe peçonhento. Se você gostou, curta, se inscreve aí no canal, Tixman, e claro, divulga pros seus amigos. Por favor. É isso aí, galera. Qual será a minha próxima aventura, hein? Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.